Música Somos um povo de gaga e tradição Gentes alegres e de boas folias Temos no corpo a alma de uma nação Boa cultura e lindas roubarias Somos um povo de gaga e tradição Gentes alegres e de boas folias Temos no corpo a alma de uma nação Boa cultura e lindas roubarias Vamos lá! Levanta as mãos e bate palmas no ar Vamos no ar o povo se manifesta Levanta as mãos e bate palmas no ar Até comigo vamos fazer festa Em Portugal temos tanto para oferecer Bom português falo sempre com gosto Boa comida e boa pinga para beber Gastronomia e insulviso no gosto Vamos lá! Levanta as mãos e bate palmas no ar Com as mãos no ar o povo se manifesta Levanta as mãos e bate palmas no ar Anda comigo e vamos fazer festa Levanta as mãos e bate palmas no ar Com as mãos no ar o povo se manifesta Levanta as mãos e bate palmas no ar Venha comigo e vamos fazer festa Levanta as mãos e bate palmas no ar